Bem, boa tarde a todos. Vamos então dar início ao projeto Pesquisar É Preciso. O projeto Pesquisar É Preciso foi desenvolvido no intuito de promover uma discussão acadêmica sobre os projetos da universidade. Hoje nós estamos começando o nosso projeto com o professor Rafael Braga Gonçalves, que vai falar sobre o uso de biomoléculas no combate a algumas terapias virais no combate ao vírus. E o professor Rafael Braga Gonçalves é professor associado do Departamento de Bioquímica da Unirio e tem se dedicado ao estudo estrutural de proteínas e seu efeito no cíclo e fixioso de vírus envelopados e não envelopados e também ao estudo da dinâmica estrutural da proteína lactoferrina bovina e a sua atividade antitumoral e antifiberal. Rafael, eu queria agradecer muito a tua participação e é sempre bom contar com pesquisadores da Unirio e divulgar os projetos que a gente faz aqui na casa. Bom, eu queria agradecer com o convite da própria GPI a sua iniciativa, Anderson, de convidar a gente para fazer esse tipo de coisa, porque a gente precisa que a própria Unirio conheça o que se faz na Unirio, os projetos que são feitos aqui. E, principalmente, poder falar isso por uma quantidade bem razoável de pessoas participando aqui. Então, agradecer a você, agradecer a própria GPI, a Unirio como um todo, dar os parabéns à iniciativa e agradecer às pessoas que estão aqui assistindo, que vão assistir a essa palestra. Então, vou só compartilhar a minha tela aqui, só um minutinho, para a gente começar. Então, espera aí. Está aqui. Está dando para vir, está lá cheio aí? Tudo certo. Então, como o professor Andrés falou, sou professor associado do Departamento de Bioquímica do Instituto Biomédico aqui da Unirio e vou falar sobre o uso de biomoléculas contra infecções virais. Na realidade, eu coloquei biomoléculas, eu vou falar especificamente da lactoferrina, que é uma proteína que eu já venho trabalhando desde 2006 e eu sempre tenho estudado ela tanto a parte estrutural como a parte de função, mas especificamente atividade antiviral e atividade antitumoral. A lactoferrina é uma proteína que está presente no leite, mais especificamente no soro, de fêmeas, de mamíferos. Ela é uma proteína, apesar de ela ter uma quantidade muito pequena no leite, que é apenas 0,02%, por ser o leite de vaca, uma secreção fluida muito abundante, a gente consegue hoje em dia extrair uma grande quantidade de lactoferrina do leite dos bovinos. E aí o leite bovino acaba sendo a principal fonte dessa proteína, tanto para fins comerciais quanto para fins biotecnológicos, que é o caso que eu vou apresentar aqui hoje. A lactoferrina é uma proteína extremamente complexa estruturalmente, que ela é encontrada tanto nos humanos quanto encontrada em bovinos. Ela é muito similar, tanto a sua sequência primária como a sua estrutura tridimensional, ela é extremamente similar em humanos e bovinos e outros mamíferos. E é uma proteína também que liga ferro e que se apresenta em duas formas, forma A e forma O. pela forma oral, quer dizer, você ingere essas cartas de lactoferrina e o que a literatura fala para poder vender como um suplemento. Quer dizer, no Brasil é vendendo como alimento, mas fora do Brasil você vai, na maioria das farmácias, você consegue comprar lactoferrina comercialmente lá. E o que essas empresas preconizam é que a lactoferrina ela é capaz de ter uma atividade imunomodulatória, ou seja, ela consegue trazer uma certa, usando palavras bem simples, ela consegue melhorar um pouquinho a sua resposta imunológica. Existem diversos trabalhos mostrando essa condição da lactoferrina. Por isso que hoje ela só é autorizada, ela só existe no mundo como uma atividade imunomodulatória. Ela não é vendida comercialmente para nenhum outro tipo de atividade. Então, é uma grande vantagem dela, e essa administração oral acaba sendo justificada por isso, é que ela é muito, muito estável, e muito resistente à ação de enzimas proteolíticas, uma vez que ela tem que passar no trato gastrointestinal e é um ambiente completamente hostil. Um ambiente sanguíneo do plasma também é um ambiente bem hostil, com diversas enzimas ali que podem levar à desnaturação do seu proteínico e, consequentemente, à perda das suas funções. Como eu disse, ela tem afinidade de ferro mais de 200 vezes maior que o da transferrina, mas ela tem a capacidade também de se ligar a outros íons, como zinco, manganês, alumínio, galho, entre outros. E o íon carbonato é muito importante para ancorar o ferro na estrutura aqui da lactoferrina. A gente pode ver que essa ligação do ferro é ancorada unicamente pelo carbonato e por alguns poucos aminoácidos. Bom, em relação às funções da lactoferrina, como eu disse a vocês, ela tem diversas funções. Função antiviral, que é o que eu vou falar hoje, antifúngica, anti-inflamatória, antibacteriana, imunomodulatória e antitumoral, que também é algo de estudo aqui do meu laboratório, mais especificamente com o projeto da Vanessa Pimenta, que defendeu o mestrado dela e em breve vai estar entrando para o doutorado. Uma coisa importante para se dizer, que essa proteína começou a ser muito estudada com a atividade antibacteriana. Foi a primeira coisa que se estudou lá no finalzinho da década de 60, a atividade antibacteriana dela. Ela tem uma enorme capacidade de inibir o crescimento bacteriano, seja em grã negativo como grã positivo. Essa capacidade antibacteriana da lactoferrina, ela se dá de duas formas. Uma maneira que isso aconteça, é quando a lactoferrina, como ela tem essa capacidade de ligar ferro, ela acaba, em alguns determinados meios, ela acaba quelando o ferro, ela acaba retirando o ferro do meio aonde se encontra a bactéria, e a bactéria, uma vez privada desse íon, ela não consegue se reproduzir, se replicar. E uma outra atividade da lactoferrina, em relação à atividade antibacteriana também, um outro mecanismo, é a ligação direta da lactoferrina à porção lipopolisacarídica de uma bactéria, levando assim também à destruição da mesma. Então, durante muitos anos, foi-se estudando muito essa atividade antibacteriana dela. Eu comecei a trabalhar com essa proteína, gente, em 2005, quando eu acabei meu doutorado, fui para o Paraná, trabalhar na Universidade Norte do Paraná, e eu simplesmente fui trabalhar numa fazenda, num raticínio, aonde se pretendia fazer estudo com leite. E aí, como eu nunca tinha trabalhado com leite na minha vida, eu resolvi procurar uma proteína do leite que fosse interessante. E aí eu descobri a lactoferrina. E imediatamente eu fiquei encantado por ela, não só pela atividade antibacteriana, que eu também nunca tinha trabalhado com bactéria, mas porque lá já existiam alguns artigos mostrando a atividade antiviral dela. E isso me interessou tremendamente. E aí começou a minha história com a lactoferrina. Bom, só para vocês terem uma ideia, gente, desse interesse crescente por lactoferrina, esse gráfico aqui, ele foi obtido agora no começo do ano, 5 de janeiro de 2020, utilizando a palavra-chave lactoferrina, no PubMed, que é uma base de dados importante, a gente publica, para quem não sabe, quando a gente publica um artigo, ele é publicado em revistas indexadas, automaticamente ele vai para esse índex, que é o PubMed, que você pode acessar lá no Google e tal, e lá você pode pesquisar ativos de assuntos mais variados. E a gente pode ver como vem crescendo o interesse pela lactoferrina. Você vê que hoje chegamos a quase 300 publicações por ano com essa proteína. Então, o interesse vem crescendo enormemente pela lactoferrina. Bom, mas vamos lá. Então, vamos lá. A gente vai pensar o seguinte, a gente sempre estudou a lactoferrina, os estudos começaram sempre a gente tentando ver a estabilidade dela, alta temperatura, variações de pH, alta pressão, a gente sempre foi fazendo estudos nesse sentido. Mas aí a gente começou a ver, não, vamos tentar então, vamos começar a fazer estudos envolvendo vírus. E aí, claro, a gente fez alguns estudos envolvendo vírus, alguns não estão publicados ainda e tal, mas a gente pensou, poxa, como é que ela feina interage? Será que ela tem uma interação direta com a célula? Como é que isso acontece? E aí, a gente começou a fazer esses estudos e esse estudo aqui, especificamente, que eu vou mostrar é da Caroline Barres, os resultados não estão publicados, a gente espera publicar isso esse ano ainda, a gente vai fazer tudo para publicar, mas o que eu quero começar mostrando para vocês? O que a lactoferrina é uma proteína tão estudada, tão importante como a quantidade enorme de funções? Algumas funções, gente, não dependem de interação com a célula, função, quer dizer, com a célula eucariótica, no caso de uma bactéria, uma célula eucariota, ela não necessariamente interage, como eu falei, ela pode simplesmente retirar ferro do meio. Mas nas células eucarióticas, a gente começou a tentar entender que tipo de interação que havia entre a lactoferrina e entre essas células. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez, foi exatamente testar como que a lactoferrina, como e se ela interagiria com uma célula, como, por exemplo, célula vero. A gente usou a célula vero, que é uma célula que a gente usa muito em estudos com vírus, mas a gente usou também célula rila e o resultado é praticamente o mesmo. Então, só queria chamar a atenção para vocês aqui, nesse experimento, a gente fez o seguinte teste. A gente foi ver, pegou uma cultura de célula, estabeleceu uma cultura de célula, adicionamos essa cultura de célula lactoferrina e aí adicionamos na forma A, que é não ligada a ferro, e na forma O, que é ligada a ferro, para ver se alguma delas interagiria com a célula e se haveria alguma diferença na interação com a célula dessas duas formas. E o que a gente pode ver aqui? Certamente, obviamente, sem a lactoferrina, e lembrando que aqui a gente marcou a lactoferrina, nós não fizemos marcação celular, nós marcamos as proteínas, colocamos a proteína marcada em contato com as células. Obviamente que aqui sem a lactoferrina é apenas um controle para mostrar que a gente não tem nenhum tipo de marcação. A marcação da lactoferrina foi feita com FITC, que é um marcador que emite fluorescência verde, então a gente consegue ver aqui que não tem marcação nenhuma sem a lactoferrina. quando a gente coloca a lactoferrina, a gente já começa a ver uma marcação em verde extremamente abundante exatamente aonde? Exatamente nas membranas celulares. Eu não sei se esse está suficientemente grande aqui, o campo claro a gente consegue ver aqui a célula, mas quando a gente coloca a sobreposição do canal de fluorescência com o campo claro, a gente consegue ver perfeitamente aqui essa marcação em verde, mostrando que a lactoferrina, ela no tempo zero, ela está se localizando ao redor da célula. E como funciona esse tempo zero? A gente coloca a lactoferrina em contato com a célula em cima de uma placa de gelo. Para quê? A gente permite que a célula ligue, mas quando a gente baixa a temperatura da célula, a gente diminui também o metabolismo celular. Isso é para quê? Isso é para a gente concentrar toda a lactoferrina na membrana da célula, mas não deixá-la no momento entrar. Porque a gente quer fazer um estudo cinético, a gente quer ver quais células, se a proteína entra na célula e como que é essa cinética. Então, é justo que a gente mantenha todas as proteínas no mesmo estado. A gente vai dar largada. Então, é como se a gente tivesse retido essas proteínas todas na membrana da célula. Para quando a gente falar pode entrar, a gente fazer isso ao mesmo tempo. Mas é interessante notar que a gente, mesmo aqui, a gente consegue uma fluorescência um pouco mais alta quando a gente observa a proteína na forma óleo. É importante dizer a vocês, gente, que depois que a gente coloca a proteína, a gente lava isso aqui. Então, toda a proteína que não ligou na célula, ela é retirada daqui. Então, a gente consegue ver uma fluorescência um pouco mais forte, um pouco mais dispersa aqui na forma óleo. Bom, já em 30 minutos a gente consegue ver, então a gente libera, a gente volta a temperatura, uma temperatura fisiológica, e aí a proteína ela começa a entrar. Então, a gente começa a perceber que tanto para a APO quanto para a óleo, a gente já começa a ver que muitas dessas proteínas elas estão como se estivessem agrupadas em regiões da membrana, em regiões específicas da membrana, mas a gente já começa a ver algumas proteínas, principalmente na forma óleo, que essas proteínas já começam a entrar na célula, já estão no citoplasma celular, e a gente tem um resultado com outra célula que a gente usou, que a gente marcou o núcleo, então a gente fez uma marcação de núcleo em azul, usando DAP, usando peixe, não lembro mais agora, onde a gente consegue ver que a lactoferrina, na verdade, ela entra na célula em 30 minutos e ela vai se colocando ao redor do núcleo, tá? Então a gente consegue ver isso também claramente em 60 minutos. Então repara que em 60 minutos você tem ainda muita APO lactoferrina na membrana, em regiões muito específicas, já agora em toda a membrana, distribuído uniformemente pela membrana, a gente vê alguma fluorescência dentro da célula. Mas na forma holo a gente consegue ver tremendamente a lactoferrina no citoplasma inteiro, inclusive ao redor do núcleo. O que que esse experimento mostra pra gente? Mostra que a lactoferrina, ela consegue entrar na célula, ela entra na célula, que a lactoferrina, ela preferencialmente, ela acaba indo pra uma região perinuclear e a principal é o quê? Que a holo lactoferrina, que a lactoferrina ligada a ferro, ela consegue, é mais eficiente, ela entra mais rápido nesse tipo de célula que a gente está usando. Isso é condizente com a literatura pra transferrina, que mostra que a transferrina também, ela tem essa capacidade, a transferrina quando está ligada a ferro, ela consegue também entrar com mais rapidez na célula. E claro que esse projeto vai ter um desdobramento, não é agora que vai ter, porque a gente, infelizmente, a gente não tem dinheiro nenhum, a gente tem zero de dinheiro pra fazer qualquer coisa, mas a gente pretende ver exatamente quais regiões da membrana que a lactoferrina utiliza pra entrar na célula. Será que a apolactoferrina entra mais devagar do que a apolactoferrina entra mais devagar do que a olulactoferrina porque usa alguma rota diferente? Bom, isso a gente vai responder em algum momento. Bom, então gente, como é que a lactoferrina é como antiviral? Primeiro, é importante dizer que falar de ciclo viral é muito complicado porque os vírus têm ciclos diferentes, não são iguais pra todos os vírus, tem coisas em comum, mas não são exatamente iguais. Mas basicamente todos os vírus funcionam da seguinte maneira, eles se ligam ao receptor celular, esse vírus ele é internalizado, libera o seu, liga seu receptor celular, ao receptor celular, é internalizado, tem algumas vias diferentes de internalização, o vírus tem o seu capsídeo desnudado, expõe o seu material genético, o seu material genético então, ele é incorporado à maquinaria de síntese de proteínas da célula, essas proteínas do vírus são sintetizadas, o vírus ele é montado e liberado da célula pra poder infectar novas células, isso de maneira extremamente resumida, tá gente, é o ciclo viral. Bom, e aí essa figura, essa figura tá muito feia, o trabalho é muito bom, mas a figura é muito feinha, né, mas essa figura ela é bacana, porque ela mostra, além das funções, algumas funções que eu já falei de lactoferrina, né, inclusive uma função antiprion importante também, que a Caroline Ballos tá fazendo no doutorado dela, a função com prion, né, então, você vê que, só um parênto, gente, no laboratório, a gente tá, a gente tem a lactoferrina como um ponto central pra gente, né, então a gente trabalha com ela em colaboração pra ver a atividade antiprion, a gente trabalha no laboratório com atividade antitumoral, atividade antiviral, a gente em breve pretende começar a fazer atividade antifúngica com o professor César lá do IBIO, que é aqui da Unirio também, então a gente acaba fazendo colaborações em vários aspectos, mas olha a quantidade de vírus envelopados e não envelopados onde a lactoferrina tem algum tipo de atuação, é uma lista já extremamente grande, não tá atualizada essa lista porque os vírus que a gente fez a publicação não constam nessa lista ainda porque esse trabalho ele é anterior ao primeiro trabalho que a gente publicou de lactoferrina com vírus. Bom, só alguns exemplos aqui, né, gente, de trabalhos, trabalhos macantes com lactoferrina, né, mostrando N coisas, né, por exemplo, esse aqui é lactoferrina de camelo, tá, gente, e aí fez todo sentido, né, que repara, né, é um trabalho lá do Egito, né, então eles usaram um animal que é muito importante lá na cultura deles que é o camelo e nesse trabalho mostra aquela lactoferrina de camelo, ela inibe o vírus da hepatite C, o tipo 4 do vírus da hepatite C em leucócitos, né, então, assim, é claro que tem trabalho também da lactoferrina bovina contra o vírus da hepatite, mas esse aqui foi um vírus de camelo, né, e nesse trabalho aqui, ele percebeu que a lactoferrina interage com o vírus, isso é importante falar, né, gente, vocês vão entender por que que eu mostrei inicialmente os nossos resultados da Carol com a interação do vírus com a célula, vocês vão entender por que, mais para o final, mas só para dizer que a lactoferrina atua como antiviral, ela pode atuar como antiviral tanto tendo uma interação com o vírus ou tendo uma interação com a célula, falando um pouquinho de interação com o vírus, o que a gente tem que entender é que o vírus precisa se ligar à célula para poder infectar, para poder gerar novas partículas, se você tem uma molécula que liga no vírus, impedindo que o vírus ligue na célula, você consegue impedir esse processo. Se você tem uma molécula que ligue na célula impedindo que o vírus se ligue, ou seja, fazendo uma competição com o vírus pela célula, isso também vai ocasionar a não ligação do vírus à célula e, consequentemente, vai impedir a infecção desse vírus. Então, no caso desse trabalho, ocorreu a interação com o vírus. Já no caso da lactoferrina com o adenovírus, para quem não sabe, gente, o adenovírus é um vírus causador de uma quantidade razoável dos resfriados que a gente tem ao longo do ano. Não é o majoritário. O vírus majoritário que causa o resfriado é o adenovírus, mas o adenovírus também tem uma contribuição importante e pode causar a pneumonia também. Então, a lactoferrina bovina, que é exatamente a que a gente trabalha aqui, ele consegue medir o adenovírus e a interação dele é também com o vírus. Ele acaba interferindo na maturação da partícula. Quando o vírus vai ser maturado, que ele precisa se montar, que ele vá a alguns polipeptídeos, essa lactoferrina atua nele, impedindo que aconteça isso e diminuindo enormemente a concentração dele. Pelo menos aqui é uma quantidade bem razoável. um outro estudo é a atividade agora da lactoferrina humana, que inibe alguns alfavírus. E aqui eu vou chamar atenção para vocês que aqui acontece uma interação da lactoferrina com a célula, mais especificamente com o eparansulfato. Eu vou falar um pouquinho para vocês do eparansulfato no finalzinho, que na verdade é o objetivo maior dessa apresentação que eu vou fazer com vocês. Então, aqui, no caso da lactoferrina contra os alfavírus, é uma interação com a célula, não é com o vírus, é com a célula. E acho que finalmente é contra o vírus humano da EPIS, o HSV, mostra a lactoferrina bovina nesse trabalho aqui, não, a lactoferrina humana também, HLF, mostrando que ela interage com a célula também e inibe a infecção do vírus da EPIS. Então, o que só trazer para vocês alguns, tem mais um aqui, que na verdade é outro HSV também, um outro vírus da EPIS, um outro estudo, mostrando que no caso agora ele compara lactoferrina bovina com humana, e mostra que a bovina é bastante eficiente contra o HSV também, e aqui nesse trabalho também ocorre uma interação do vírus com a célula. E finalmente o poliovírus, que é o vírus que causa poliomielite, conhece muito bem isso, é uma doença que está erradicada, mas o pessoal dos movimentos antivacina estão trabalhando com grande afinco para que a poliovírus volte a ser um problema sério e cause paralisia infantil nas crianças, esses movimentos desses idiotas que acabam propagando essas ideias sem menor embasamento científico, acabam ganhando muitos adeptos, infelizmente. Mas no caso do poliovírus tipo 1, também eles reparam, eles perceberam que a lactoferrina bovina atua com a célula, mas o mais interessante nesse trabalho aqui é que eles testaram, além da humana, testaram a bovina, testaram a bovina ligada a ferro, manganês e zinco, então mostrando aí, chamando um pouco a atenção para aquela figura lá no comecinho que eu mostrei, que eu falei um pouquinho dessa diferença entre lactoferrina bovina e humana, então se o cara está vendo aqui que o poliovírus é inibido pela lactoferrina na presença desses íons e ela interage com a célula, olha aí um link para aquele trabalho que eu mostrei que ele desenvolveu, mostrando as diferenças de cinética da entrada da lactoferrina em células com e sem ferro, né? Bom, mas gente, vamos lá, tirando aquela parte lá, aquelas imagens que eu mostrei da Caroline, esses outros artigos foram artigos publicados ao longo do tempo, né? O que a gente faz na Unirio exatamente em relação a isso? Bom, a primeira coisa que a gente faz em relação a vírus, que a gente na verdade fez, né? Mas é, a gente quando publica um trabalho, a gente não se dá para satisfatir, não acaba, a gente acaba tendo várias vertentes dele e um trabalho importante que a gente publicou em 2014 foi ver como é que era o efeito da lactoferrina bovina na infecção do vírus Maiaro. Esse trabalho aqui, gente, ele foi brilhantemente conduzido pelo Carlos, pelo doutor, professor, doutor, Carlos Marques de Carvalho, ele é professor lá da Universidade do Estado do Pará e ele conduziu esse estudo, a gente trabalha muito junto, a gente foi do mesmo laboratório lá da UFRJ, do Instituto de Bioquímica Médica, então o Carlos conduziu esse estudo aqui, eu sou um dos colaboradores desse estudo para mostrar a inibição do Maiaro na infecção, na infecção do Maiaro na inibição da infecção pela lactoferrina. Vocês podem não estar ligando o nome da pessoa em Maiaro, né gente? Maiaro, ele é um, usando um termo comum, é um parente de outros vírus muito conhecidos, como febre amarela, dengue, zika, chikungunya, e o Maiaro, ele causa uma infecção, causa uma patologia muito parecida com a dengue, com a zika e com a chikungunya, e com a febre amarela também. Só que o Maiaro, a gente teve há dois anos atrás alguns casos de Maiaro, se não me engano, em Goiás, se não me falha a memória, é um vírus que já está no Brasil circulando, só que ele ainda não entrou de vez ainda no radar, acredito eu, das autoridades do Ministério da Saúde, mas eu sempre falo com meus alunos, com meus alunos eu falei para eles em 2016 que a nova, entre aspas, moda, em algum momento seria zika e chikungunya, não deu outra, mas zika e chikungunya ainda não vieram com força total, mas eles vieram e vão voltar novamente. E o Maiaro, eu acho que é o próximo candidato a ter algum tipo de epidemia. O vetor dele é o super incrível Aedes aegypti, que realmente tem uma capacidade de ser vetor de uma série de vírus importantes. Mas vamos lá, nesse trabalho aqui, basicamente, a gente foi verificar se a atrina tinha alguma atividade contra o vírus Maiaro. É importante dizer, antes de mostrar o resultado do trabalho, o que eu quero mostrar, é que a gente sempre quando usa alguma molécula, seja uma biomolécula, seja uma molécula sintética, não importa, a gente precisa testar primeiro, gente, precisa testar se essa molécula é tóxica para a célula. Então, sempre quando a gente vai testar numa célula, uma molécula, a gente verifica isso. A gente pode ver que a lactoferrina apresentou uma toxicidade de 10%, então ela é pouquíssimo tóxica numa concentração extremamente alta, que é 1mg por ml. Então, a toxicidade da lactoferrina é baixíssima. Isso a gente vê para várias células que ela tem uma toxicidade extremamente baixa. Mas, chegando aqui no experimento, a gente pode ver nesse gráfico claramente, a gente vê o percentual de infecção em relação ao controle, então a gente pode perceber aqui que a lactoferrina sim, ela teve um efeito extremamente importante para inibir a infecção do vírus Maiara. Eu chamo a atenção para a letra B aqui, para essa barra, onde a lactoferrina foi colocada durante todo o processo, antes de colocar o vírus, durante, depois, ela esteve presente nas células o tempo inteiro. E a gente viu que a lactoferrina aqui teve uma capacidade de inibir 80% da infecção do vírus Maiara. Então, ela se mostrou aqui extremamente potente como antiviral com o vírus Maiara. Agora, claro, você diz, faz o experimento, você vê que a tua molécula protege a célula que o vírus não infecta, aí vem alguém e diz, vem cá, mas o que ela não infecta? O que acontece? Qual é o mecanismo que faz com que a lactoferrina iniba a infecção viral? E aí, nesse trabalho, o que a gente tinha de ideia? A gente sabe que a lactoferrina tem uma carga total positiva. A gente sabe que esses glicosaminoblicanos que estão ligados a paransulfato que eu falei lá no começo, eles têm uma carga global negativa. Então, a gente fala, beleza, então, provavelmente, a lactoferrina está inibindo a infecção do vírus como? Como ela é positiva, ela se liga a esses gags que estão na membrana celular que são negativos, fazendo o que? Impedindo que o vírus se ligue nesses gags. Esses gags não são exatamente um receptor para o vírus. Eles são moléculas que acabam atraindo os vírus na região da célula, acabam agrupando aqueles vírus ali para que esses vírus possam se ligar a receptores e entrar na célula. Então, eles acabam sendo chamarias para esses vírus. Quando você liga uma molécula como a lactoferrina bovina nessas gags, o vírus não tem onde ligar. Então, obviamente, que a gente acaba impedindo que mais partículas consigam entrar na célula. Então, qual foi esse experimento aqui? Para testar essa hipótese, que são hipóteses, a gente usou o clorato de sódio que ele tem uma capacidade de inibir a sulfatação dos gags. Quando ele inibir a sulfatação dos gags, ele retira essa carga negativa dos gags. Sem essa carga negativa, os gags não conseguem mais interagir com a lactoferrina. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê aqui esse primeiro quadro que não tem lactoferrina, então, obviamente, não tem fluorescência nenhuma. Lembrando que aqui, como lá naquele experimento, a gente macou a lactoferrina com uma sonda que emite luz verde, então, aqui a gente vê o que? Nesse campo de fluorescência, a gente consegue ver aonde? Conseguimos ver assim como aquele outro experimento? Foi no experimento, gente, feito em época diferente, pessoas diferentes, condições um pouco diferentes, mas a gente vê aqui a lactoferrina onde? A gente vê a lactoferrina claramente em volta da célula, na membrana da célula, a gente vê a lactoferrina em volta de toda a membrana da célula. Essa célula aqui que a gente está vendo nessa linha do meio é uma célula que não está sendo tratada com clorato, é a célula bonitinha lá como ela deve ser, então, se é uma célula que está certinha, que não tem nenhum tipo de interferência, ela está com seus resíduos negativos, então, sendo assim, o que a gente acha o que? A lactoferrina positiva, liga nos resíduos negativos e a gente consegue ver ela sendo ligada aqui na membrana, emitindo fluorescência. Então, tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o clorato na célula, clorato aqui positivo, como vocês podem ver, e vamos esperar, se a gente colocou clorato, se for verdade, e a verdade, que o clorato ele muda essa carga aqui dos gagens por inibir a sulfatação deles, esses cargos não serão negativos. Se isso for verdade, a lactoferrina não vai ligar. De fato, o que a gente viu aqui? a gente viu que a lactoferrina não ligou. Se a gente comparar essa figura sem clorato e essa com clorato, a gente vê que a fluorescência foi praticamente zerada, mostrando então que a lactoferrina inibir a infecção do vírus Maiaro exatamente por uma interação nesses gatos. Então, agora a gente já sabia a partir daí como que era o mecanismo, a gente já sabia que a lactoferrina atuava no vírus Maiaro exatamente pela ligação na célula. Então, ela acabava competindo com o vírus pela célula. E aí, em 2017, no auge, ou melhor, no começo, quando começou a se falar em zika e chikungunya, a gente já imediatamente antes, a gente já começou o doutor Carlos sempre muito antenado com tudo que acontece, e lá no Pará eles estudam muito esse tipo de vírus. ele falou, vamos testar a lactoferrina com esses vírus aqui, porque eles são muito similares, a gente acredita que o efeito da lactoferrina vai acontecer da mesma maneira e são vírus muito importantes. E aí, de fato, fazendo esses testes com lactoferrina, essa curva aqui mostra claramente em bolinhas pretas o chikungunya, em bolinha cinza o vírus da zika, e a gente viu que à medida que você vai aumentando a concentração de lactoferrina vai diminuindo a infecção desses vírus aqui, até chegar a valores próximos a 80% de inibição. Então, assim como a gente viu para o vírus Maiaro, a gente conseguiu provar nesse trabalho também que a lactoferrina é efetiva para inibir a infecção contra o vírus zika e o vírus chikungunya. E aí, a gente sempre nesse estudo a gente tenta perceber também em qual momento em que momento que a lactoferrina inibir mais a infecção do vírus. E a gente viu que o momento que a gente coloca a lactoferrina que inibir mais a infecção do vírus é durante quando a proteína está presente durante toda a dissolução viral. A dissolução viral, gente, é o momento onde você coloca o vírus em uma cultura de célula e ele começa ele tem um tempo para se ligar na célula para começar antes de começar a entrada na célula propriamente dita, é o começo da entrada na célula onde depois vai acontecer a liberação do material genético. Então, aqui a gente está mostrando que uma maneira de administrar a lactoferrina é durante todo o processo. Esse trabalho mostrou para a gente que a lactoferrina tem um efeito nesses vírus extremamente terapêutico, ou seja, ele protege a célula contra a infecção do vírus, mas ele também tem um efeito muito profilático, melhor dizendo, ele protege a célula da ação do vírus, mas ele também tem um efeito terapêutico. A partir do momento que algumas partículas, mesmo assim, elas conseguem entrar na célula, quando elas se replicam, a lactoferrina também impede a replicação dessas partículas, porque ela acaba impedindo que essas partículas liberadas se liguem a outras células continuando a infecção. Então, esse trabalho aqui mostra exatamente isso, mostra como a lactoferrina inibe a infecção do zika e do chikungunya. Aqui a gente pode ver, marcado em verde, são os anticorpos anti-chikungunya e anti-zika, e a gente vê que quando a gente coloca a lactoferrina, você praticamente não consegue mais ver os vírus em cultura. Então, ela tem uma inibição extremamente forte contra o vírus zika e chikungunya. E aí, quando a gente também incuba a célula após a chegada do vírus, a gente também consegue ver um certo grau de inibição aqui, reforçando aquela questão terapêutica que eu falei para vocês. De alguma maneira, a gente ainda não sabe em detalhes como isso acontece, a lactoferrina também interfere na síntese das partículas virais, ou seja, na produção de novas partículas dentro da célula. E o mecanismo que a gente propõe para a lactoferrina, que é proposto para a lactoferrina, é que ela pode ter uma ligação direta, ela pode ter uma ligação direta na partícula viral, isso pode acontecer, e aí isso vai depender de vírus para vírus, tem vírus que a ação vai ser essa, outros não, outros vai simplesmente levar a ligação da lactoferrina com essas moléculas que tem na sua composição o heparan sulfato, gerando uma competição, que pode acontecer da lactoferrina simplesmente se ligar nesse heparan sulfato impedindo que o vírus se ligue. E ele pode ter também uma atividade intracelularmente, ou seja, se a gente mostrou claramente nos experimentos que a lactoferrina entra na célula, quando ela entra na célula, ela acaba, e a gente já está vendo isso em outros projetos, mas eu não vou detalhar aqui que tem a ver mais com câncer, a gente vê que a lactoferrina acaba mexendo bastante com o metabolismo celular, e obviamente que se uma célula mexe com o metabolismo celular, podendo até levar essa célula a um processo de apoptose, se ela entrar na apoptose, ela leva os vírus que estão sendo produzidos lá dentro juntos. Então, você vê a versatilidade da lactoferrina, tanto em relação a diversas funções que eu falei lá no início, como a diversidade também, só falando de função antiviral. E a gente está desenvolvendo outros projetos com elas, a gente tem resultados já para serem publicados com o vírus da febre amarela, com o vírus da dengue e com o vinovírus humano, que é o maior resfriado, o maior causador de resfriado. Bom, gente, deve estar se perguntando e esse vírus novo, e o SARS-CoV-2, o que a gente pode, o que eu posso falar dele? Primeiro dizer que ele causa uma doença muito séria, síndrome respiratória aguda grave. O SARS é um vírus envelopado, melhor falar de envelopado, eu esqueci de falar isso no começo, mas é um vírus que tem um envelope lipídico, além do capsídeo viral, porque, gente, o vírus, a gente nada mais é, falando de uma maneira muito simplista, não pensem que o vírus é uma coisa simples porque não é, a gente está vendo aí como é difícil você conseguir combater uma infecção viral, mas o vírus basicamente é um capsídeo proteico que está envolvendo um ácido nucleico, pode ser um RNA ou um DNA, no caso do coronavírus é um RNA, e alguns vírus podem ter adicionalmente um envelope lipídico, um envelope que ele extrai esse envelope da célula quando ele é produzido na célula, e aí existem vírus envelopados ou não envelopados, todos esses que eu falei que a gente trabalhou são vírus envelopados, esse vírus é causador da Covid-19, até ontem 8.044 casos no Brasil, mais de um milhão de casos no mundo, importante ver, gente, que a quantidade de casos aumentou mil por cento em 31 dias, então a gente vê aquela capacidade que esse vírus tem de se propagar. E aí, gente, quando surgiu essa questão toda da Covid-19, a gente estava preparando uma proposta para estudar a lactoferrina como antiviral para um outro vírus respiratório, mas a gente falou não, vamos tentar ver se tem alguma coisa em relação ao SARS, e a gente encontrou um único trabalho de 2011, foi logo depois daquela epidemia que a gente teve de SARS, que a gente viu que os caras publicaram um trabalho com o pseudovírus, que é um vírus muito similar ao SARS, a um modelo do SARS, que exatamente, olha que interessante, como esse trabalho nos chamou a atenção, ele viu que o SARS era inibido pela lactoferrina, como? Pela ligação dela, olha onde, gente, nesses proteoglicanos preparando sulfato, exatamente o mesmo mecanismo que a gente viu do maiaro, para o zika, para o chikungunya, para o dengue, para o febre amarelo, exatamente isso, e nesse trabalho eles viram que concentrações baixas de lactoferrina já eram capazes de inibir o quê? Cerca de 80% da infecção do SARS. Então, esse trabalho mostra para a gente que a lactoferrina tem um grande potencial de funcionar contra esse vírus que está nos atormentando. Antes de falar um agradecimento, eu não posso, gente, infelizmente, dar mais detalhes sobre esse estudo, porque a gente está testando no momento a lactoferrina contra o SARS-CoV-2 por causa da dor da COVID-19, a gente vai ter alguns resultados saindo daqui a mais ou menos duas horas, e a gente, paralelamente a isso, está planejando e vai iniciar se a Anvisa deixar e se a gente arrumar dinheiro também, um estudo com o Guilmanguinhos e com a Fiocruz para testar a lactoferrina em pacientes com a COVID-19. Então, é um projeto que começou muito rápido, há menos de um mês, a gente já está muito adiantado, a gente já está com o projeto escrito, a gente está buscando fontes de financiamento e daqui a dez dias a gente tem uma reunião com a Anvisa para ver se a Anvisa vai nos autorizar a fazer testes em pacientes com a COVID-19. Eu espero que vocês todos estejam agora assistindo, torçam muito por nós, torçam que a gente consiga bons resultados, que a gente conseguir, eu acho que em breve vocês já vão ter notícia desse nosso estudo. Eu pediria que vocês fossem discretos, não ficassem colocando isso nas suas redes sociais, para isso não tomar nenhum tipo de loucura, porque a cloroquina acabou virando uma grande celeuma em relação a esse vírus, não tem nenhuma comprovação científica que ela funciona, mas as pessoas começaram a correr nas farmácias para comprar, então a gente não quer que isso aconteça conosco, a gente está trabalhando direto, a gente está uma equipe grande, mais de 20 pessoas trabalhando nisso, loucamente, para tentar ver se isso funciona e fazer os testes clínicos para poder fazer alguma coisa em relação a isso. Para finalizar, eu queria fazer alguns agradecimentos ao pessoal aqui do meu laboratório, um laboratório pequenininho, que não é de Rio, mas é um... Rafaela, Vanessa, Caroline, Matheus, a Catherine e a Dani, que é a nossa caçulinha. Queria agradecer muito ao professor Dr. Carlos Alberto Márcio de Carvalho da UEPA, que também sem recursos ele consegue se desdobrar e fazer coisas maravilhosas, de estar fazendo parte desse nosso projeto com o Biomanguinhos agora, o Laboratório de Bequim Estrutural de Vírus da UFRJ, que é da onde eu vim, que é um laboratório que sempre nos apoia nos projetos também, Instituto Nacional de Câncer, José Gomes de Alencar, que nos ajuda muito, obviamente, Instituto de Tecnologia e Imunobiológica Biomanguinhos, Oswaldo Cruz, o pessoal da Ressíntese Innovation, um grande abraço para vocês, a gente vai fazer muita coisa legal ainda, e os financiadores, APEG, CAPS, NPQ, NCP, Bioimagem, e a Unirio. Agradecer a todos vocês que tiveram paciência nessa quase uma hora de palestra, eu achei que ia falar em meia hora, e para responder um pouquinho a grande pergunta da própria EGPI, é preciso pesquisar, sim, gente, é preciso pesquisar o tempo inteiro, toda vez que a gente não estimula ciência, a gente tira uma criança do caminho da ciência, e criança essa que pode ser que daqui a 20, 30, 40 anos, descubra uma coisa muito importante, e outra coisa, gente, a ciência, ela não acontece em um laboratório quando a gente grita Eureka, um cientista grita, não, gente, a ciência é feita de pequenos passos, de muita gente, pequenos passos, gente, a ciência é feita de pequenos passos e muitos braços, sem braços, sem colaborações, sem alunos que trabalham, às vezes, sem bolsa, ganhando, quase 400 reais para ficar um laboratório o dia inteiro, a gente não, a ciência não consegue progredir, então a ciência tem que ter investimento, se a gente tivesse tido investimento maciço em ciência e na educação nos últimos 50 anos, a gente poderia estar liderando essas pesquisas e talvez nem tivesse tido problema com a Covid-19, tá? E para finalizar, agradecer a todos, então, por ter assistido isso e simplesmente fica em casa. Obrigado, gente. Obrigado, gente.